Vamos falar sobre o jogo Brutal Levit Legend E aí, criançada? Hoje eu vou fazer um gameplay, ou resenha, ou não sei, de um jogo que foi lançado em 2009, né, ele é bem antigo E eu conheci esse ano, apesar de ter me interessado bastante pela temática Tem um amigo meu que falava direto sobre esse jogo, quando eu ia comprar surgiu um outro jogo, né, então pra não gastar dinheiro eu optava por esse outro Mas finalmente eu baixei, joguei, terminei, achei fantástico, sensacional esse jogo O nome do jogo é Brutal Legend, ele foi desenvolvido pela produtora Double Fine Aliás, eu nunca havia ouvido falar nessa produtora, é o primeiro jogo dessa produtora que eu jogo Ele foi distribuído também pela Electronic Arts E esse jogo conta com a dublagem de várias pessoas famosas, isso que deixou bem legal também O personagem principal, o Eddie, ele foi modelado a partir da fisionomia do Jack Black E o Jack Black empresta também a sua voz, né, pro personagem Como é que começa esse jogo? Começa quando o Eddie está fazendo o seu trabalho em um show de uma banda de new metal E ele é um hold E aí acontece um acidente no palco, o Eddie tem uma fivela no cinto, ele acaba sangrando Vai o sangue pra essa fivela, e é uma espécie de fivela mágica E ele é transportado pra um outro mundo Esqueci de comentar, né, mas o Eddie também é um headbanger E esse mundo onde ele vai é o mundo do heavy metal Só que é um mundo que está sendo dominado pelos demônios E aí o Eddie encontra um grupo de pessoas que deseja reunir uma tropa pra acabar com esses demônios Então quem disse que o demônio é o pai do rock, né, eles estão tentando lutar contra esses demônios E aí a trilha sonora do jogo, é claro, são músicas de bandas de heavy metal Ou de hard rock, né, enfim E passou um funk agora tocando na rua Não tem nada a ver, né, mas tudo bem Tem bandas como Death Leopard, tem Ice the Earth Eu não sei pronunciar, né, mas tudo bem Tem Kiss, tem a Sept, o White Snake, um monte de banda A trilha sonora é maravilhosa Sou meio suspeita pra comentar, né, mas tudo bem Outras pessoas famosas que emprestaram suas vozes pro jogo Foram a Rita Ford, da banda The Runways É o Ozzy Osbourne, o vocalista do Judas Priest, que eu esqueci o nome dele, mas tudo bem E tem várias referências ao mundo do metal Tanto na forma deles se vestirem, por exemplo, tem uma tribo de mulheres que se pintam com aquela maquiagem do Kiss É, tem nomes, assim, de fases mesmo Tem um nível lá que chama A Number of Beasts Alguma coisa assim, referências ao Iron Maiden E é isso aí, vamos comer... como vou... Vamos começar a jogar, né, que eu já enrolei de uma área Bom, essa aqui é a apresentação pelo Jack Black Eu achei fantástico, né, eles pegaram e fazerem um filme dele Pra colocar no começo E a arte também depois ficou muito legal Olha só, e é assim que começa Eu vou por capítulos, vamos ver qual que eu vou escolher Não sei qual dos capítulos eu escolhi, mas tudo bem, né Aqui a gente vê onde a gente tem que ir A missão é aqui mesmo Vamos ver É, Meet Lars Então eu vou encontrar o Lars lá nas minas Mas cadê essas minas? Cadê ele? Aqui, ó Aí a Lucente aí mostra Então assim, essas são as missões primárias Tem as missões secundárias também Essa missão é muito legal Eles vão ter que libertar os Headbangers Agora ele... tinha a Battlecry Bom, estamos na mina Se eu apertar aqui o L2 Eu posso conjurar algumas coisas Não tem tudo ainda, né Porque esse é o começo do jogo Mas eu posso conjurar a espada Por exemplo, se eu quero conjurar Battlecry Eu aperto aqui e eu tenho que fazer um solo Pra tudo eu tenho que fazer um solo Os Headbangers estavam pegando as pernas na mina Mas ele tem que acabar com essas carinhas aqui Vou pegando os caras Eu vou montando o meu exército, né Então esses são os primeiros do meu exército Que são os Headbangers Tem que ir apertando aqui pra eles me seguirem Vamos lá Bom, no começo é um tutorial mesmo De como você vai montar esse seu exército Bom, agora a gente tá em uma outra missão Ih, não tem como usar o carro Mas eu vou montar E eles têm que matar todos esses Posers Que aparecem pelo caminho Bom, ele não tem aquela vida Que fica do lado Mas conforme a tela da Ficam Overdrain É sentido que ele tá morrendo Aí é só você ir do lado e sair da batalha Pra poder recuperar a sua vida Aí, ó Já tá acabando minha vida Então Fugir, né É muito recuso Tomar cuidado com essas flechas, né Vai lá vocês que eu sou cagando Venci Agora vamos ver quem é que vai ajudar a minha amiga ou filha Ah, what the hell Essa missão aqui Eu tenho que ajudar a ou filha A capturar Alguns porcos Javalis Sei lá, que bicho é esse Que vão servir de árvores Fazer pra cair BAM Várias árvores Mãe 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 Eu não acredito Ela acredita Eu atropelei ela Minha amiga Vamos lá Porquinhos Bem Bom Montei meu exército E agora eu preciso Ir para a turnê, né Porque é isso que eles fazem Pra derrotar os monstros Eles saem de turnê E fazem shows E agora o que eu tenho que fazer Eu tenho que seguir um ônibus Para fazer a escolta Porque afinal vão muitos Lemões atrás Caramba, eu não dirijo Tá mal assim não Bom Essa parte que eu coloquei Aqui pra vocês Tá lá pro final Pro meio do jogo Do meio do jogo Pro final Não lembro direito Mas porque eu quero mostrar Um outro tipo de desafio Pra vocês Vocês já viram a perseguição Vocês já viram um tipo de luta Mais no mano a mano, né E agora eu quero mostrar pra vocês Um outro tipo de desafio Que é a estratégia Bem ao estilo Lá aí Já foi em Paris Bem que eu não sou muito Eu não tô muito acostumada Com jogos de estratégia O único que eu joguei Foi a Ejof e Paz Tudo bem E agora ele tem que destruir O jardim desse inimigo Que é um poser Só que eu não vou discutir Esse assunto aqui com vocês Eu soube o poser Eu não soube muito polêmico É um polêmico Quanto mamílios E agora vamos lá Eu estou com as minhas trocas E agora eu tenho asas de demônio Então eu tenho asas de demônio Vamos lá Aqui são algumas Que eu posso conjurar Mas eu vou dar um upgrade No meu castelo Só musicão Só musicão Estou conjurando mais Essas aqui São as sanguessugas Eu preciso tirá-las daqui Pra liberar essas fogueiras de fãs Essa fogueira de fãs Elas me dão a energia Pra eu poder Conjurar Mais outros aliados Então eu não sei Gente eu não tenho muito hábito De jogar jogos de estratégia Mas pelo menos comparando aos Age of Empires Age of Mythologies Que eu joguei Esse aqui pelo menos Dá pra você entrar No jogo mesmo Não ficar só vendo assim Por cima E aí eles recuperaram Eu acabei de fazer Coisa assim Vai né gente Vamos aqui Cada uma das personagens Das tropas Mais uma coisa Assim como Assim como Jogos de estratégia Tem aqueles que São melhores pra enfrentar Veículos Outros são melhores Pra enfrentar Encontraria E tal Então eu vou deixar Essa tropa aqui Vou marchar aqui pro meio Pra cuidar dessa parte de baixo Enquanto que essa aqui Eu tenho que entender Essa aqui vai subir Eu posso descer também Se quiser e ajudar Eu prefiro Como eu sou Como eu sou uma boa líder Eu vou ficar só olhando Bom minha gente A gente já fez A escota armada Do nosso ônibus Agora a gente precisa fugir Porque o bicho tá pegando Ao som de Dragon Force Ai meu Deus do céu Vai pra lá Montrou Agora o meu pai vai contar pra vocês um pouquinho sobre esse jogo, né? Porque eu não sei fazer uma resenha direito, ele fala melhor. O jogo Brutal Levitish Legend, ele se passa em 1712. Este jogo tem guerreiros, vikings, várias pessoas importantes na nossa vida. Eu não sei do que se trata, mas esse jogo é legal. Qual que é a história desse jogo? O objetivo é resgatar a princesa, sempre assim, todos os jogos dele. Ah, daí é com a blanda. Brutal Levitish, cala sua boca. Mãe, fecha, não fecha. Este jogo é sensacional, aprovado, joguei, gostei. Você pode ter de 8 a 80 anos, você joga esse jogo. Bom, essa foi a opinião dele. Como vocês viram, ele não jogou mesmo o jogo. Esse é um novo quadro aqui do meu vlog. O Papai Fusco vai deixar aqui os seus comentários sobre coisas que ele nunca ouviu falar. Entre eles, jogos, né? Livros e muito mais. Eu vou deixar lá no blog um post sobre o jogo também. Se você quiser ler um pouquinho mais a respeito, basta entrar lá. O endereço está aí. E é isso, gente. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho